Estamos no ISAG, no Porto, o ISAG European Business School, uma escola de referência na área de gestão que recebe alunos de todo o mundo e que acaba de lançar o programa de pós-graduação de marketing digital, Digital Marketing Strategy. Vai ter edição no Porto, mas também edição no Funchal, com um programa bastante diversificado, com docentes de referência, com experiência comprovada no mercado e também com seminários em formato online para mais flexibilidade de poder ter este acompanhamento ou este conhecimento extracurricular. Por isso, para saber mais informações deste programa bastante diferenciado, veja o link disponível no vídeo e reserve já o seu lugar.